Eu sinto ele aqui me ajudar O próprio Deus é daqui pra te tocar nessa noite Chora maior, meu caralho, suli, canarai E muitas vezes na vida no frente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que a prova é tão grande Que o crente pensa em parar E quando as lágrimas moram em seu gosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensas que estás sozinho Tão desesperado, só pelo caminho O que é que te acontece? Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade dele vai passar Jesus que parta no meio do mar Ele é o pinoto enquanto que o mar O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levou e vai cantando a vitória Só os crentes que querem cantar a vitória Nessa noite Ele só te glorifica esse Deus Ele é o Deus de milagre, ele é o Deus de vitória Só ele pode mudar essa situação nessa noite Ele é especialmente pra isso Toca nele pela feira essa noite Em Jesus de Nazaré começa a tocar Começa a tocar, começa a tocar Chora da cabra, mas se era ambeca Ele é o nosso gerente Como muitas vezes se encontrei na vida Falando do crente em comparação Dizendo que ele é como a ouve Qualquer cofada não reclama, não A cabra vai se interesse Aumentando assim a fé de um cristão Quando a luta chega, não se desespera Se orelha fazendo como a palmeira Quem vai se levantar com a cabeça A tempestade pega e vai passar Jesus que embarca no meio do mar Ele é o que move quando que embarca O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele abasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Ela vai passar A tempestade pega e vai passar Jesus que embarca no meio do mar Ele é o que move quando que embarca O crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Vitória